Eu sou aqui da Cune Presentes e eu vim mostrar hoje a garrafa inox de 3 litros, tá bom? Eu vou explicar mais ou menos como ela funciona, qual que é o diferencial dela, vamos lá. Ela tem a capacidade de 3 litros, ela mantém o líquido dentro dela quente ou gelado de 6 a 8 horas, porque ela tem um isolamento apático. Por dentro, você vai, pra abrir ela e colocar o café aqui dentro, tudo mais na hora que você for fazer o ar ou colocar outro líquido, você aperte esse botão que ela tem na frente, automaticamente ela vai abrir. Aqui ela tem a válvula pra sair o líquido dela, tudo mais, que funciona com a tampa, você retira e a parte aqui de dentro vai ficar assim. Aqui você pode colocar o café, água, chá, qualquer coisa que for aqui dentro, tá bom? E você pode retirar essa parte também pra poder lavar ela e tudo mais, é bem fácil de lavar. Aí fechou, aqui ela tem uma válvula que você não consegue apertar o botão se ela tiver fechada, você tem que abrir e ela fecha, e ela começa a sair o café dela. Aí é bem fácil, eu vou mostrar aqui. Aí se você fechar ela não tem como mais você tirar o líquido lá de dentro. Aqui ela tem o suporte dela pra você poder levar ela, ou tirar da cozinha, ou levar pra lá outro lugar, se for deixar ela. E o diferencial dela é que na base dela, aqui embaixo, ela tem como se fosse um disco pra você rodar. Então no caso se o cliente for mexer, ou você mesmo for mexer, você pode deixar ela na posição pra ficar evitando ficar puxando ela e quebrar, acontecer alguma coisa com a sua garrafa, tá bom? Então pessoal, essa é a garrafa de 3 litros inox. E é isso.